Jornalismo Jornalismo Editando Editando O site O site O blog O blog A rede social A rede social Comércio eletrônico Comércio eletrônico Cibersegurança Cibersegurança Informática Informática Programação Programação Codificação Codificação Equipamento de informática Equipamento de informática O software O software O software Os dados Os dados Armazenar Armazenar A nuvem A nuvem Ia Ia A robótica A robótica Automação Automação Energia 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 Eletricidade Eletricidade Óleo 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 O gás. O gás. Energia eólica. Energia eólica. Energia solar. Energia solar. Energia nuclear. Energia nuclear. O ambiente. O ambiente. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. A reciclagem. A reciclagem. Conservação da natureza. Conservação da natureza. A floresta. A floresta. A floresta. Animais selvagens. Animais selvagens. A flora. A flora. A janela. A janela. A janela. A varanda. A varanda. O terraço. O terraço. O telhado. 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 Chão Chão A porta da frente A porta da frente A chave A chave A fechadura A luz O interruptor O interruptor A lâmpada A cortina A cortina O tapete O tapete Um móvel Um móvel A prateleira A prateleira A cortina A cortina Os insecurity Os transferências 德